Bom dia a todos que nos acompanham em nossas redes sociais. Confira os destaques de logo mais no Informa Alfenas ao meio-dia. Pela primeira vez, Paróquia de São Pedro Apóstolo de Alfenas realiza festa virtual em sua casa. Dia 27 de agosto é comemorado o Dia do Psicólogo. Saiba da importância do trabalho para os profissionais da área. As vagas de emprego disponíveis para esta semana na Associação Comercial e Industrial de Alfenas. E na última parte da nossa série especial, saiba quais os procedimentos do Corpo de Bombeiros no combate às queimadas. As principais notícias você confere no Informa Alfenas pelo canal 33HD, além das transmissões ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Alfenas. Eu te espero logo mais ao meio-dia. Até lá!